A medida provisória 778 tem duas emendas minhas que vão contribuir com essa medida provisória que vai ajudar muito. Com relação a aumentar o prazo para os resíduos sólidos, é importantíssimo a gente trazer os deputados para esse debate. E uma coisa importante também, hoje se faz muito consórcio para os resíduos sólidos. E se tiver um município dentro do consórcio e na de imprente, não aprova a conta, não recebe recurso, não pode fazer repasse. Então nós temos que também fazer com que, para a prestação de conta do consórcio, seria o próprio consórcio, não cada município separado. Então o fundo é do consórcio. Então nós temos que trabalhar essa parte também. E queria dizer que eu quero apresentar uma sugestão aqui. Nós temos uma pauta municipalista que precisa ser votada. Hoje na Câmara nada está sendo votado, porque vocês estão vendo a situação. que está a dificuldade dos projetos andarem, a obstrução e também a realidade atual. Então a minha proposta é a gente preparar os projetos que estão para ir para a pauta do plenário e dentro desses projetos a gente fazer uma reunião com os líderes dos partidos, junto com o presidente da Câmara e fazer uma semana de pauta municipalista. Como nós fizemos no turismo, fizemos em outros segmentos, fazer uma semana de pauta sobre os projetos municipalistas. E aí sim nós temos um foco e um momento para discutir, debater e aprovar no plenário. Muito obrigado pela oportunidade, contem com a gente. A frente parlamentar hoje está muito mais forte, graças à derrubada do veto, que com certeza a gente avançou bastante. Isso foi um marco na história do municipalismo. Obrigado, senhor presidente.